Gente, boa tarde. Hoje eu queria falar sobre uma coisa com vocês aqui, como perder peso, como juntar dinheiro, como tocar violino bem. Nem vou tocar violino hoje, estava dando minhas aulas aqui, estou só aguardando as coisas, mas, sabe, eu tenho muito amigo assim, que me pergunta, Paulo, como você faz para juntar dinheiro? Como você fica assim magrão? Como você perde peso? E eu vou dizer, nunca foi uma coisa que eu tive que estudar, que eu falava assim, ah, cara, eu descobri o segredo, eu vou te cobrar aqui para saber. Não, vocês sabem que eu não cobro nada, eu entrego tudo de graça aqui na internet, eu gosto de vocês. Qual que é o lance aqui, sabe? Qual que é o grande negócio assim de, ah, como juntar dinheiro? Paulo, como que você aprende violino? Como que você saiu tocando violino assim rápido? Eu não penso muito, eu vou lá e faço, tá? Não é que eu não penso, não me programo, não faço uma coisa desvairada. Não, eu vou lá, eu escolho um bom professor, e ele me fala assim, cara, isso tudo é isso daqui, eu vou lá e faço. Como eu junto dinheiro? Eu pego o meu salário. Aí eu falo assim, eu vou gastar, o que eu preciso gastar? Preciso comprar comida? Preciso, vou comprar comida. Preciso pagar as contas de casa? Preciso, eu vou pagar as contas. Preciso pagar a resolução do carro? Sim. Preciso pagar transporte? Preciso pagar faculdade? Sim. Pago isso. Ah, mas você guarda 30%? Não, eu não guardo 30%. Eu guardo tudo o que eu não preciso gastar. Se eu não preciso comprar um aparelho novo, se eu não preciso sair, beber cerveja, gastar uma cerveja especial, um vinho, um super jantar, eu não gasto, se eu estou querendo economizar. E se sobrou 80% do meu salário, eu invisto ele. Se no outro mês eu precisei comprar alguma coisa, eu não sofro por isso. Eu vou lá e compro, e eu tenho meu dinheiro. Se eu quero emagrecer, eu falo, eu preciso comer menos. Então se eu vou lá no quilo, e eu sempre boto 600, 800 gramas, vou botar 400. Vou tentar comer alguma coisa, sabe, se eu comer aquele pastelzinho assim, eu sei que vai me dar fome. Pão de queijo, pastelzinho, ele não enche, te dá mais fome. Eu vou pegar um feijão, ovo, proteína, assim, carninha, e menos. E aí eu vou e tomo água, eu tomo café, tomo chá, e deixo a fome passar. E eu vou reduzindo e eu faço um exercíciozinho. Você não faz nada de exercício? Faz um pouquinho. Se você não faz nada e faz um pouquinho, você já aumentou infinito por cento o que você fazia. Você faz lá, faz uma prancha, um minuto de prancha por dia, durante uma semana, depois vai para um minuto e vinte segundos, faz vinte abdominais, e vai aumentando um pouquinho, você resolve tudo. Violino. Ah, como você faz isso daqui? Cara, eu vou lá e estudo. Ah, mas quanto? Cara, não, pega lá e estuda. Eu quero melhorar meu arco hoje, eu vou lá fazer o exercício de arco. Vou treinar meus dedos, vou fazer isso daqui. Vou fazer, ah, mas quanto tempo você faz? Você faz uma hora? Cara, eu vou fazer até eu sentir que eu entendi. Ah, mas mudança de posição, quanto tempo você estuda? Cara, eu vou fazer a mudança, vou pegar aquele exercício do Dunes de mudança de posição, eu vou entender a sensação, e eu entendi. Então, não tem fórmula. As pessoas querem essa fórmula. As pessoas querem saber como que você junta dinheiro. Se você sempre tirar trinta por cento do teu salário, pode ser que sobre cinquenta por cento do teu salário, e você gastou vinte só porque você queria gastar trinta. Você precisava gastar aqueles vinte por cento ou mais? Não. Se você está querendo emagrecer, aí você cortou o negócio, você fala, pô, eu estou sem fome, mas, olha, tem isso daqui, eu posso comer isso daqui. Você não precisa comer aquilo. Se você está querendo aprender o violino, você não precisa falar que você vai estudar uma hora de escalas, ou uma hora de arcadas, de repente é mais do que você precisa, e você vai ficar de saco cheio. Ou, de repente, é menos do que você precisa, e você vai parar antes e vai ficar, ah, estou contente porque eu estudei uma hora. Estudou mal, estudou pessimamente, não aprendeu nada. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está estudando? Você sabe o que você está comendo? Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Isso daqui é uma coisa fundamental. Eu, com essas coisas, eu sou que nem o Jason, sexta-feira, treze. Sabe, aquele cara que vai vindo atrás assim, você começa a atirar, e eu vou indo. Eu não quero saber. Você atira em mim, joga, bota uma serra elétrica no meu pescoço, eu não quero saber, eu vou em frente. Eu preciso emagrecer? Eu vou emagrecer. Eu preciso juntar dinheiro? Eu vou juntar dinheiro. Eu preciso preparar um restauro? Eu vou preparar esse restauro. Tenha seu objetivo. Não fica... Ah, eu vou programar meu restauro. Espera aí. Eu vou comprar um caderno colorido, eu vou comprar uma caneta de três cores, e eu vou anotar o que eu estudei, como que eu fiz, não sei o que. Cara, só esse tempo que você perdeu? Ah, então eu só vou começar a estudar depois que eu comprar o caderno, porque eu preciso fazer isso daqui, vou pagar o Evernote para anotar. Mas você não precisa disso. Você não precisa anotar as suas despesas, é só não gastar o que você não precisa. É só não comer o que você não precisa comer. É só você estudar o que você quer melhorar no instrumento. Então, esse é o pensamento do dia. Mas Jason, em busca do seu objetivo final, sabe? É um bom lutador, sabe? Um bom lutador, você vê o cara indo para cima, e fala, cara, agora eu vou te encher de porrada, é bom. Ah, vou ficar estudando, é aquela luta chata, horrível, ah, não, estou com uma ideia, estou com... Não. Menos tempo gastando nessa programação, nessa coisa que não vai te levar a nada, sabe? Porque é bonito a ideia, não, eu tenho que programar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não, você já sabe o que tem que fazer. Então, o som tem que melhorar. Melhora o som. Ah, eu não sei fazer um dosa disposição. Estudando um dosa disposição. Você sabe o que você está fazendo, você precisa saber. Se você só pegar, ah, vou fazer o opus 8 do chefe, não, não adianta fazer, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. Não vai gastando qualquer coisa, saiba o que você está fazendo. Então, junte dinheiro, emagreça, toque violino direito. É isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Chamo os amigos para assistir aqui, que em breve teremos mais novidades. Um abraço a todos.